Irmão, nós estamos em longa viagem Vamos ter coragem pra no céu chegar Sabemos que Cristo foi quem prometeu Por isso morreu na cruz para nos dar A vida no mundo é muito cruel Quem quer ir ao céu é preciso deixar O mundo embaraz que este mundo tem Sempre na esperança porque Cristo vem Buscar sua igreja pra glória do Pai Meus irmãos queridos, não vejo motivo Se por qualquer coisa você fracassar Nesta carreira que está proposta Cristo nos protege, nos desanimar Nem mesmo apertar o caminho no céu Cuidado pra não se embarazar Você recebeu de Jesus um talento Pra ti, meu irmão, ele é o cidê Somente Jesus pode te agraciar O mundo lá fora não quer entender Pra se converter e ter salvação Está sempre ouvindo falar de Jesus Mas endurecem os seus corações Quem aceitar Cristo vai ter grande gozo Breve o recorso no lar celestial O corpo no batido será transformado E por Jesus Cristo vai ser coronado O corpo no batido será transformado E por Jesus Cristo vai ser coronado Jesus Nazareno Jesus Nazareno, o Filho de Deus Apesar da cruz Ele carregou aquela estrada O rastro de sangue O peso da cruz ele não suportou Ainda bateram no meu mestre amado Ó que crueldade e ingratidão Tudo ele sofreu sem reclamar Para perdoar o meu coração Ó quanto sofreu o meu bom Jesus Pregado na cruz para me salvar Eu era o culpado do seu padecer Foi por mim Jesus Ele é o culpado do seu padecer Ele é o culpado do seu padecer Eu tenho sede Jesus exclamou Eles deram vinagre para o meu salvador Mas ele não quis A sede suportou Então o vinagre Jesus recusou Está consumado, ó meu pai de amor A grande obra que me confiou Quando chegou às três horas da tarde Enfinando a cabeça ali expirou Ó quanto sofreu o meu bom Jesus Pregado na cruz Para me salvar Eu era o culpado do seu padecer Foi por mim Jesus que viés de morrer O sangue inocente do meu bom Jesus Pregado na cruz Criava a cruz e pingava no chão Os homens cruéis, sem compreensão Do seu padecer não tiveram compaixão Mas ele olhando para o céu esclavou Ó meu pai de amor, me conceda o perdão Ó quanto sofreu o meu bom Jesus Pregado na cruz para me salvar Eu era o culpado do seu padecer Foi por mim Jesus que viés de morrer Existem muitos que não têm felicidade Mesmo sabendo que Jesus é glorioso Existem muitos que não têm mais esperança Hoje mesmo pode ser vitorioso Existem muitos que perderam o amor de mãe Mesmo de paz sendo ele tão amoroso Só meu Jesus pode te fazer feliz Somente ele é fiel e poderoso Deixa Deus segurar em suas mãos Deixa Deus a sua vida dominar Deixa Deus fazer morada em teu ser É só ele que pode te ajudar Deixa Deus guiar o teu caminho Deixa ser o que é com teu olhar Deixa Deus hoje ser o teu refúgio Na tua vida grandemente vai operar Muitos procuram destruir a própria vida Outros procuram pelo mundo se jogar Pensam até se esquecer na embriaguez Outros procuram até mesmo felicidade Muitos deixaram os teus próprios lares Porque as lutas não puderam suportar Oh meu Jesus pode te fazer feliz E teus problemas pode hoje solucionar Deixa Deus segurar em suas mãos Deixa Deus a sua vida dominar Deixa Deus fazer morada em teu ser É só ele que pode te ajudar Deixa Deus guiar o teu caminho Deixa Deus guiar o teu caminho Deixa ser o que é com teu olhar Deixa Deus hoje ser o teu refúgio Na tua vida grandemente vai operar É muito prazer Quero conversar com você amigo que me ouve agora Sei que estás sofrendo por não ter alguém Pra te dar a mão na mais triste hora Por isso você já não tem prazer Ter pé e morrer do que viver assim Vivo e lamentamos sua triste sorte Dizendo que não existe mais ninguém por mim Não se desespere Quero apresentá-lo O fiel amigo que muito te ama Ele é diferente de todos os amigos Veja em contraste no mundo e trama Esse de quem falo tem amor ao Deus No caminho escuro ele é a luz Ele é conselheiro e é libertador É o salvador por nós Todas as tristezas que estás sentindo E venho sozinho da destruição Jesus quer te dar uma nova vida Quer te dar guarida pra teu coração Não demores tanto Tenha medo agora Sem virar na hora a transformação Deus me perdoa tudo Teus pecados Quer te dar a paz Também salvação Também salvação Também salvação Aqui no mundo o crente é perseguido É iludido a deixar de ser cristão É enganado pelo seu melhor amigo Se vacilar ele perde o galardão A vida diz que o mundo está perdido A humanidade vivendo em confusão Porém o crente que é sábio, eternoso É baseado no poder da oração Sem oração não podemos ter vitória Sem oração seremos derrotados Por isso todo o que fizermos testemunho Na oração precisa ser baseado Tem muitos crentes vacilando e verde e burro Que não jejuam e nem fazem oração Querem vencer os problemas dessa vida Porém esquecem de fazer consagração Fazendo peito e sendo com egoísmo Não tenho luta nem mesmo perseguições Porém na hora que as lutas que atacam Eles reagem porém não tem corrupção Sem oração não podemos ter vitória Sem oração seremos derrotados Pois no todo o que fizermos testemunho Na oração precisa ser baseado Muitos olham a Bíblia A Bíblia sagrada Nem sequer não mínimo valor Não sabendo que dentro da filha tem palavras de fé e amor Correm nela o ensinamento dos aflitos é consolador Eles olham só ela fechada, porém não sentem o seu sabor Bíblia, você é o livro sagrado Que mistério tem nos revelado Que liberta o mais mil pecador Bíblia, em você o que está escrito Que há tempo Deus já tinha dito Faz o homem ser o vencedor Muitos que desprezam a Bíblia Que os conselhos não querem escutar Quem são eles ter grandes vitórias Muito tarde irão lamentar Os compás tem tudo no mundo Porém não poderão se livrar Nós sabemos que Deus é amor É amor pra quem sabe em amar Bíblia, seus mistérios são fontes de vida E aos homens também da guarida Que vitória é vitória ao mais sofredor Bíblia, não te esqueço sequer um segundo Só você traz com o corpo ao mundo Segurança, paz e amor Você tem medo de tudo Tem medo até de viver Tem medo da vida que leva Tem medo também de correr Não pode ser vitorioso Tem medo também de perder Tem medo de ser muito rico Mas pobre também não quer ser A vida tem grande mistério Somente é preciso entender Que Deus é o dono da vida Só Ele pode socorrer O homem, porém, é teimoso A Deus não quer obedecer Sem Deus a vida é inútil E tudo pode perecer O medo é o inimigo Que sempre persegue alguém Faz o homem ser o revoltado Mas de Deus se esquecer também Mas matar também faz morrer Faz o homem desviar Faz o homem desviar no bem Traz favor também desespero Eu socorro, divino não tem A vida tem grandes mistérios Somente é preciso entender Que Deus é o dono da vida Só Ele pode socorrer O homem, porém, é teimoso A Deus não quer obedecer Sem Deus a vida é inútil E tudo pode perecer E Deus vem a grande vitória O inimigo quer atrapalhar Põe o medo na vida do homem Põe o medo na vida do homem Paz o mesmo se apavorar Eu afirmo a todos que ouvem O Senhor quer também te ajudar Entregue a Ele os seus caminhos Que as demais coisas A vida tem grandes mistérios A vida tem grandes mistérios Somente é preciso entender Que Deus tem grandes mistérios Que Deus é o dono da vida E Deus é o dono da vida Só Ele pode socorrer O homem, porém, é teimoso A Deus não quer obedecer Sem Deus a vida é inútil E tudo pode perecer Sem Deus a vida Sem Deus a vida Sem Deus a vida Com a bagagem Lá no céu não pode entrar É a bagagem Que impede lá chegar É a bagagem Que está atrapalhando Esta bagagem É preciso aqui deixar Talvez vocês Não conhecem a bagagem Estou falando Mas você não entendeu É a bagagem O pecado, meu irmão Ela conduz O homem à perdição Esta bagagem É toda sorte e encanto Toda maldade Que alguém possa imaginar Ela contém Os prazeres deste mundo Se não deixá-la Lá no céu não pode entrar Talvez você Não conhecem a bagagem Estou falando Mas você não entendeu É a bagagem O pecado, meu irmão Ela conduz O homem à perdição Esta bagagem É toda sorte e encanto Toda maldade Toda maldade Que alguém possa imaginar Ela contém Os prazeres deste mundo Se não deixá-la Lá no céu não pode entrar Lá no céu não pode entrar Lembrar daquele dia Como foi grande Sua alegria Ao tomar uma decisão Você entrou Em uma igreja Como esta E no céu houve grande festa Quando pra Jesus Levantou suas mãos Você cantava Pregava na rua E nas praças Era um vaso Cheio da graça E Deus ouvia Suas orações Pouco a pouco Tudo foi se acabando Na fé você foi espiando Desde que compraste A televisão Em língua estranha Você nunca mais falou Nunca mais você profetizou Jesus afastou Do seu coração Vem para a igreja Mas não sente A palavra Seu desejo É ficar em casa Para assistir A televisão Irmão Irmão Ouça o meu conselho Desfaça deste aparelho Antes que seja Tarde demais As suas forças Precisa ser renovada Para prosseguir Na longa jornada Pra Jerusalém celestial Se teu irmão Está pra cor Quase Quase caindo no chão Prove que você o ama Dando a ele E as suas mãos Jesus é a luz Muito forte Na jornada que deve correr Estendendo as mãos Aos fracos Ajudando O mesmo a vencer